Eu me amarei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Ela me agarra No seu amigo tão gostoso Meu corpo pega fogo É demais essa mulher Chora a sãfona e o alívio Dado nela a noite inteira Ela, ela, ele diz que ela quer Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei 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 Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo No cantinho escondidinho Ela fala bem baixinho Seu desejo de mulher Sua pingã Feito, tampa de panela Chorna, agamada nela E é isso que ela quer Bate na palma Bate na palma Bate na palma Cadê o grifo da galera aí? Lá do esquerdo Aqui também Seu desejo Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei 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 No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo No cantinho escondidinho E ela fala bem baixinho Seu desejo de mulher Sua pingando Feito, tampa de panela Chorna, agamada nela E é isso que ela quer Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão E tá feliz em inglês polêmico!